Só que o... É um pouco de Brasil, iaia Desse Brasil que canta a vida É também um pouco de uma raça E não tem medo de fumaça, iaia E não se entrega não É um pouquinho de Brasil, iaia Desse Brasil que canta e é feliz Legaliza Legaliza É também um pouco de uma raça E não tem medo de fumaça, iaia E não se entrega não Não vai ter fumaça Não vai ter fumaça Amanhã vai ser maior Amanhã vai ser maior Amanhã vai ser maior Amanhã vai ser maior Não vai ter fumaça Não vai ter fumaça Não vai ter fumaça